Os pecados hereditários fazem parte das fortalezas do inimigo na nossa vida, o inimigo vai construindo fortalezas em nossa vida, lá em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4 diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para quê? Para a destruição das fortalezas, destruindo todo o conselho e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Quais são as fortalezas do Evangelho? As fortalezas do Evangelho são coisas que foram construídas na nossa mente, são memórias, informações, ideias, ideias, quando nós olhamos o mundo espiritual, o mundo espiritual é um mundo onde é dominado, é gerido, é trabalhado pela palavra, tanto que Jesus é descrito como a palavra, o logos, davar, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, Então o que existe dentro de nós? Ideias, pensamentos, no mundo espiritual, no mundo espiritual ele bombardeia a tua mente com ideias, pensamentos, pergunte para alguém que tentou tirar a própria vida, 80% deles vão dizer assim, eu escutei uma voz dizendo, para que eu tirasse a minha própria vida, são ideias, pensamentos, o inimigo durante...